O Corinthians invade, trouxe pra área, foi bloqueado na hora do chute, Gilson chega a ratão, a chegada do Ramiro, ele ganhou, olha só pra batida, espalma, voltou pro Bozzelli a batida! GOOOOOOOL do Corinthians! Pampo, ele voou. Vai autorizar o Luiz Flávio, lá vem o Luan, pé direito, uma bola, batida! GOOOOOOOL do Corinthians, do segundo tempo! Olha a bola tocada pelo Fagner, chegou, Richard tocou por dentro, Janderson, grande bola, Richard tocou, Bozzelli! GOOOOOOOL! Bozzelli! Boa bola, ela é chegada pelo lado direito, vem pra batida, o tiro direto pro GOOOOOOOL! Espera, aí o Fagner sai o cruzamento lá na grande área, tocou de bola, pro GOOOOOOOL!